Fala aí rapaziada, tudo beleza? Estou aqui com uma informação muito interessante pra vocês que são inscritos aqui do canal É porque apareceu um bicho aqui, gente, mata aí, mata aí gente Enfim, eu sei que tem muita gente que tá importando alguns produtos, principalmente smartphones O Poco M3, o Poco X3, o Poco X3 Pro, esses aparelhos, a galera do Brasil tá importando demais Então pra você aí que está assistindo esse vídeo agora e está analisando a possibilidade de importar um desses aparelhos Eu vou dizer agora pra vocês quanto a galera está pagando de taxa de importação Porque um dos nossos seguidores nos mandou uma mensagem dizendo que ele importou um Poco X3 Pro E eu vou dizer pra vocês quanto ele pagou de taxa de importação Então vamos lá rodar a vinheta, mas antes de mais nada, se você é inscrito e ainda não é inscrito na verdade Se inscreva logo, deixe seu like pra ajudar no fortalecimento desse vídeo, no engajamento Comente aí na seção dos comentários se você já importou, quanto você pagou Ou se você planeja importar um smartphone da Xiaomi no AliExpress ou em qualquer outro site aí da China Vamos lá E é isso aí galera, estou com uma novidade Que novidade, gente? Na verdade muita gente já sabe Mas muitos ainda eu recebo eventualmente alguma mensagem assim dizendo Ah Anderson, estou querendo importar um aparelho aí meu irmão Mas eu estou meio receoso da taxa vir muito cara, isso e aquilo Bom, vamos começar do começo Olha só o que ele me disse Opa, bom dia Comprei um Poco X3 Pro pelo AliExpress Já está a caminho O grande problema se aproxima ou não, se Deus quiser Correios do Brasil, grande abraço Mas, na verdade, o problema maior nem seria os correios E sim o valor que seria cobrado da taxa de importação E pra vocês que não querem passar por isso De ficar ansioso pra saber qual o valor da taxa de importação Não sabe exatamente como é que funciona essa questão de importação Como é que paga a taxa de importação Ao longo desse vídeo eu vou explicar um pouco mais pra vocês Mas pra quem quer comprar dentro do Brasil Pra não correr o risco de ser taxado Vocês podem comprar através da loja Amazon Brasil Vou deixar os links de compra na descrição do vídeo Com os preços bem bacaninhas Pra massagear o seu ego Agora, pra quem é do interior da Bahia Perto ali da cidade de Feira de Santana E outras cidades vizinhas Tem a loja do meu parceiro Emerson Que fica lá em Feira de Santana Eu vou deixar o link do Instagram dele aqui também Caso vocês se interesse e queiram comprar Pessoalmente o seu aparelho da Xiaomi Ele oferece, inclusive, 6 meses de garantia Então, olha só Vou revelar pra vocês agora de uma vez por toda Quanto ele pagou Tá aqui Eu perguntei a ele, né Quanto você pagou de taxa de importação Ele me mandou aqui o print Da taxa Tô até colocando Deixa eu gravar a tela aqui Porque vocês já visualizam na íntegra aí O print aqui Olha só Aqui tá o valor Que foi cobrado 391 reais e 25 centavos Mais os 15 reais obrigatórios O total 406 reais de taxa de importação Agora, gente Deixa eu dizer pra vocês Que isso não é uma regra Ou seja Não quer dizer que todo aparelho Que você importar lá no AliExpress Você vai pagar esse valor de taxa de importação A taxa varia muito Tem muitas situações Onde as pessoas pagam até menos de 200 reais Cerca de 150 180 Mais ou menos Às vezes passa um pouco 200 e pouco Às vezes o total Não chega nem a 350 reais Só que no caso dele aqui Vem um pouquinho caro Mas ainda assim compensou Porque o valor do Poco X3 Pro Lá no AliExpress Tá saindo sabe por quanto? Olha só Tô colocando aí na tela Poco X3 Pro Por 1200, 1300 reais Mais ou menos Depende também da versão que você vai escolher Porque o Poco X3 Pro Ele tem a versão de 128 GB De armazenamento Ou 256 GB Então o preço varia De 1292 Como tá aparecendo aqui A 1417 Claro que tem vários outros anúncios Com preços Que variam aí E vai até 1500 Ou tem um pouquinho mais barato 1200 e alguma coisa Enfim Vou até deixar uns links de compra também Pra você comprar no AliExpress Aqui na descrição do vídeo Caso vocês queiram Vou tentar deixar também Alguns cupons de desconto Pra vocês aí Que já gostam De um bom desconto Então gente A forma Se você não sabe Como é que funciona Essa questão de Ah Como é que eu vou pagar Taxa de importação Se eu comprar esse produto Bom Tudo é baseado Num código de rastreamento Que você recebe da loja Você tem que estar acompanhando No aplicativo Nos correios Ou no site dos correios Na realidade E vai ter um momento Que vai aparecer lá Produto na fiscalização Uma doaneira Aguardando o pagamento Aí É um processo Porque você tem que entrar Num portal Importador É um portal na realidade Que junta a Receita Federal Com os correios Então é meio que Uma integração E aí Nesse portal importador Vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Porque vocês podem Se cadastrar lá rapidamente Criar seu login e senha Pra dentro desse portal Você poder pagar Online A sua taxa de importação Você pode pagar Tanto no boleto Pagado ali na hora Não sei se existe A possibilidade de pagar Num débito Mas também existe A possibilidade de você pagar Com o cartão de crédito Então facilita um pouco mais Porque antes Há uns anos atrás Você tinha que pagar Essa taxa de importação Diretamente nos correios E sempre em dinheiro Então facilitou um pouco mais Essa questão aí Vou deixar os links Aqui na descrição do vídeo Vocês acessam E lá vocês terão Mais informações Bom pessoal Eu queria compartilhar com vocês Apenas essa informação aí Pra vocês ficarem cientes De quanto é que a galera Tá pagando aí De taxa de importação Pra quem está planejando Importar um smartphone Da Xiaomi Pra resumir aqui Muito provavelmente Ele pegou aí O Poco X3 Pro Pagou cerca de 1.200 a 1.400 reais Mais 400 De taxa de importação No total Ele nem deve ter pago Mais de 2.000 reais Nesse Poco X3 Pro Claro Depende da versão Que ele escolheu também Porque aqui no Brasil Na Amazon Brasil Ele está custando Um pouco mais de 2.000 reais Claro porque também Você não corre o risco De ser taxado E também é porque Está dentro do Brasil É um pouco mais seguro Tem 3 meses de garantia Inclusive se você comprar Na Amazon Brasil Então tem essa facilidade Porque um problema Um dos maiores problemas De quem porta um produto Da Xiaomi Um smartphone por exemplo É o risco do produto Chegar com algum defeito E você tiver a necessidade De devolver esse aparelho Lá pra China E devolver um aparelho Lá pra China É um processo Porque o reembolso Só chega depois Que o produto Volta pra lá Gente Então imagine Da China pra cá Até que chega um pouco mais rápido Mas devolver Aí é um problemão Aí você tem que importar E ficar orando a Deus Que o seu produto Não venha com nenhum defeito Que não haja necessidade De você devolver o produto Lá pra China Lá pra loja No AliExpress Beleza? Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Não se esqueça De se inscrever no nosso canal Eu já falei anteriormente Mas vou falar de novo Pra você não se esquecer De deixar o seu like Porque isso é muito importante Pra mim Beleza? Me ajuda muito Sabe? Me inspira A gravar mais vídeos E trazer mais informações Pra vocês aqui no canal Beleza? Um forte abraço E até a próxima Um forte abraço